Oi miaus, tudo bem? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou gravar um vlog. O motivo por eu estar fazendo esse vlog é um desafio que eu estou participando do site Merluz. Pra quem não sabe pode estar indo lá no site, eu vou deixar aqui. O site Merluz, pra quem ainda não sabe, é um site que você compra por ele através de várias lojas muito famosas no Brasil e você consegue retorno desse dinheiro, do que você vai fazer essas compras. E o bacana aqui desse desafio, eles pediram pra gente estar fazendo vlog, gravar, né? A gente fazendo doações. Então, várias pessoas estão participando, tá fazendo doações, né? Fazendo vídeo pra fazer doações. E aí o intuito não é mostrar, ah, eu estou fazendo doação. O intuito é contagiar, fazer outras pessoas também fazer essa doação agora por ser dezembro, agora. É um momento, assim, que faz a gente refletir melhor das situações que estão acontecendo no mundo inteiro, no nosso país. Então, o pouco que a gente fizer, né, pras pessoas, acho que é muito pra elas, né? E se cada um fazer a sua parte, de pouquinho a pouquinho, né, dá bastante coisa. Então, achei bacana isso. Confesso que eu fiquei um pouco, assim, ressentida se eu ia fazer esse vídeo, mas não tem nada de mal pra sugerir a respeito disso. Então, só tem algo pra contribuir, né? Não tem nada pra contaminar. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. É uma pena que não deu pra mim fazer esse vídeo antes, né? Porque eu já tinha feito algumas doações. Então, agora ficou o resto do resto e por eu não poder doar, né, nesse desafio que a elaboração do vídeo é você fazer com que as pessoas doam, não, não você, entendeu? Então, peguei o restinho de peças de roupa que algumas pessoas tinham aqui e tal e falei, ah, vou gravar, né? O importante é o intuito, né? A vontade de fazer. Por quê? Porque aconteceu, né, aquela tragédia aqui em Mariana e uma grande felicidade também nessa tragédia foi que as pessoas se uniram, né? Então, tipo, é uma coisa horrorosa, saiu uma coisa bonita, que são as pessoas se juntarem, se apoiarem. Então, acabou que todo mundo daqui de Mariana fizeram a sua parte e não restou muito. Mas espero que o pouquinho que dê pra fazer agora pra mostrar faz com que as outras pessoas vejam e queiram fazer também. Então, é bem pouquinho que eu vou mostrar pra vocês e a única coisa que podia fazer a doação nesse vídeo era a roupa. Então, não pude mostrar outras coisas, né? Mas eu cheguei a doar outras coisas de necessidades básicas, né? A água, produtos íntimos, né? Eu cheguei a doar essas coisas. Mas como eu não posso fazer isso aqui no vídeo, nem pro vídeo ficar longo e sem delongas, eu vou mostrar as roupas mais ou menos. Não pude mostrar as pessoas que fizeram as doações, porque as pessoas não quiseram, né? Então, tem que respeitar, né? Eu vou tentar gravar lá na hora que eu for doar, né? Num dos contos que estão recebendo doações, porque já fechou vários lugares que estavam recebendo de grande massa, que eu queria até mostrar pra vocês aqui. Mas já não tá recebendo doações lá, então eu vou tentar gravar, né? Um pouco desse vlog lá dentro, levando as roupas. Mas se não puder levar, eu explico melhor o que aconteceu, né? Então, eu vou mostrar aqui as roupas. Aí eu vou juntando aqui as roupas, né? É um pouquinho, mas é um pouquinho que serve pra alguma coisa, né? Como eu disse, as pessoas já doou bastante aqui, o povo de Mariana se uniu bastante, assim, que souberam da tragédia, todo mundo se uniu, correu atrás, esforçaram. E quando a gente foi ver, já tinha tanta coisa e, nossa, até me emociona só de pensar no que as pessoas são capazes, né? A gente normalmente enxerga só o lado ruim e nada disso, né? As pessoas são bacanas demais. Então, eu vou juntar essas roupas aqui, vou colocá-las dentro da sacola e logo, logo eu mostro eu indo pra lá, pra vocês. Então, hoje já é outro dia, me deu pra mim filmar lá, ontem, lá dentro, né? Mas tudo bem, o importante é que eu fiz a minha parte e tal, e eu espero que também vocês consigam fazer a sua. Não tem necessidade de vocês fazerem aqui pra cidade de Mariana, tem outras cidades que precisam também. E creio eu que a cidade de vocês, próximo, também, vão receber as doações que vocês tiverem pra doar. E o que aconteceu foi o seguinte, eu deixei as minhas peças lá num dos pontos aqui de Mariana, né? E eu procurei informação pra saber, mais ou menos, o quanto que eles já chegaram a receber. São em torno de 380 toneladas. Muita coisa, não foram só daqui de Mariana, foram em vários outros lugares, né? Que doaram, nem daqui de Minas Gerais, né? O Brasil inteiro. Eu vou deixar umas fotos passando aqui, né? Mais ou menos, as doações foram feitas pra aqui, né? As fotos pertencem ao site aqui da Prefeitura de Mariana, só pra vocês terem ideia também. E é só isso mesmo que eu queria falar, só pra terminar o vídeo, pra não ficar sem o final, né? E pra quem não sabe, a Beleza na Web ainda continua com a promoção, tá bom? Um abraço. Tchauzinho. Tchauzinho.